Uma novidade pode amenizar o peso no bolso de quem quer viajar. Agora é possível usar as milhas acumuladas em cartão de crédito para comprar passagens de ônibus. É o mesmo processo para adquirir bilhetes aéreos. A Guarda Costeira da Marinha Colombiana resgatou, no sábado, uma família de cinco brasileiros no Mar do Caribe. Eles haviam precisado deixar o veleiro em que navegavam porque começou a entrar água na embarcação. Depois de serem resgatados, os brasileiros foram transportados para a estação da Guarda Costeira de Cartagena, na Colômbia. No local, profissionais da saúde prestaram atendimento especializado a eles.